Tá vendo isso aqui? Vou dar esse cartão pra ela e vamos ver o que ela vai comprar. Deve ser roupa, deve ser chocolate, deve ser o que? Fique comigo até o final. Ju, você já vai gastar mais? Oi. Ju, é um tanto de roupa que você já comprou. Mas eu vou pra cidade de novo, depois só daqui mais um dia, tem que comprar tudo já. Ah, não, não tá louco. O senhor não ganha não, ó. O que você acha desse estilo? Bonito. E esse daqui? Não tem mais lá. Acho que tem. Tem canto alinhado mesmo. Esse é bonitinho? Não é? 100 reais um short desse. 100 reais um. Então... Será que é fácil? Não, não compara nada não. Não, não compara nada não. Isso, isso, isso. Mas é muito grande. Não tem. Não, não compara nada não. Que vale. Essa é mais cara. Em outra loja já. Ah, não. Não passou ali, tá ali. Minha P, quanto você já gastou? Eu não sei, entre nove ou menos. Quanto é isso? O cartão não vai passar. Por que é só? Vai pagar a vista e você... Não sei. Não, vai pagar a vista, mas se não passar. É. Vai passar sim, você tem dinheiro. Não, não tem seis, tem aí. É essa aqui, olha. Tá bom, Jô. Vambora, Jô. Vambora. Não, não tá mesmo. Rapaziada, vim aqui no centro. Pão ajoso. Já deu pra ver na mão dela, né? Olha ali. Não tem base. Agora ela falou que quer comer. Tem que levar o trem lá pra comer. Comer pão de queijo. Com carne. Comer pão de queijo com carne. Júzia, você vai pegar o quê? Pegar mais um. Pegar mais um. Não tô cheio, não cheio. Tá lindo, cara. Só começar mais um. Júzia, você já comeu cinco, mãe. Você já comeu cinco, velho. Você para. Não, tu consegue. Não, foi só três. Nada enche o seu. Vou pegar mais um. Calma aí, velho. Calma aí. Moça, será que mais um pra mim de carne? Você quer carne? Isso, panela. Eu não enche. Deixa assim, olha. Você fala de ficar gravando eu. Porque eu gosto de comer. É, né? Comeu muito salgado, Júzia? Ah, bagulho. A Júzia comeu cinco pão de queijo com carne de panela. É pequenininho dos queijos. Tá, pequenininho, né? Então, rapaziada, esse é mais um vloginho aí. Fazendo uma comprinha. Pra mim mesmo, eu não comprei nada. Ela que tá levando cheio de sacola no braço lá. Nossa, vamos passar naquela loja, Júzia. Júzia, que loja, pô. Não, eu tô descartindo. Olha a loja que ela quer passar já. Não, Júzia, tá bom? Não, tio, eu vou passar mais... Nossa senhora, velho. Não é possível, Júzia.